Olá, é só para avisar vossas excelências que hoje, infelizmente, não vai existir live stream porque são negócios que eu então vou ter de realizar esta noite vou ter de ir ter com a esposa e, por causa dessa situação, a live não vai decorrer é isso mesmo, mas amanhã, amanhã dia de segunda-feira por volta das 8 no Brasil, por volta das 22 em Portugal vai haver nova live stream e essa live stream vai contar com um elemento ou eu faço uma live stream a começar uma nova série de terror o Silent Hill ou o Resident Evil Zero ou então vamos continuar no nosso registro de sempre que é análises de canais com coisas à mistura com batatas e cebolas, mascotes isso depende de vocês o que é que vocês querem que eu amanhã, nesta live stream que geralmente acontece sempre no meu canal querem que eu faça é isso aí, um abraço para vocês beijocas e periquitos o que é isso aí é isso aí Obrigado.